Todo mundo aqui tá participando e ajudando. É o seguinte, a situação provavelmente todo mundo conhece, mas eu vou explicar aqui pra vocês. O que aconteceu é que foram criados grupos com vários alunos, comentários neonazistas, comentários racistas, premonceituosos, e a gente não pode aceitar isso. Ninguém aqui vai aceitar isso. E pra todos esses alunos que fizeram esses comentários, é expulsão deles. Eles não podem ficar nessa mesma escola. Eles esperem a nossa integridade física e moral. Os discursos deles são de ódio. Então eu tô aqui, em cima dessa mesa, na frente de todo mundo aqui, porque eu quero mudança. Eu quero mudança imediata. Eu não quero mais ver uma preta chorando do meu lado, porque eles fizeram um comentário babaca, um comentário racista, criminoso. Eu não quero mais criminoso nessa escola. Muito obrigado a todos. E a luta não acabou. 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 E a luta não acabou.